Construção de uma cultura positiva de saúde e segurança no trabalho. Este foi o tema do seminário realizado nos dias 20 e 21 de outubro na sede do TRT Mineiro. O evento, promovido pela Escola Judicial, gestão regional do Programa Trabalho Seguro e subcomitê de saúde do TRT-MG, foi realizado no formato híbrido. O presidente do regional, desembargador Ricardo Moalem, fez o discurso de abertura, seguido pela ministra Delaide Alves Miranda Arantes, do Tribunal Superior do Trabalho. Por ser referência nacional em saúde e segurança no trabalho, o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, do TRT de Minas, foi homenageado no evento. Olha, eu fiquei muito lisonjeado, satisfeito, mas ao mesmo tempo, mais ainda comprometido com a causa que eu defendo. Que, para mim, a homenagem é a saúde do trabalhador. Eu apenas sou porta-voz dessa necessidade de proteção da saúde do trabalhador. Cada um sai de casa diariamente para ganhar a vida. Não é para encontrar doenças, mutilações ou a morte. Então, por isso, nós temos que valorizar e, cada vez mais, contribuir para que o local de trabalho possa ser um local de realização e de dignificação. Então, eu fiquei satisfeito, mas eu transfiro essa homenagem para a saúde do trabalhador, que merece realmente ser, por todos nós, homenageado. O requisito principal para a saúde e segurança, uma política, uma cultura de saúde e segurança na organização, é a própria organização toda valorizar os seus trabalhadores, os seus empregados, que a cultura de saúde e segurança esteja impregnada em toda a cultura empresarial. Não é uma cultura paralela, não é um complemento, um anexo. É a própria organização que valoriza, em primeiro lugar, as pessoas. Quando a gente fala em visão holística, nós estamos falando que é preciso olhar a integralidade da vida do trabalhador quando se trata da saúde dele. E que o direito do trabalho, a saúde do trabalhador, não está separado da saúde na comunidade. Então, é preciso que os operadores do direito e também os engenheiros de segurança e os médicos do trabalho aprendam até essa visão holística e verificar a integralidade da saúde do trabalhador. E a empresa, cumprindo a sua função social, passa a ajudar o Sistema Único de Saúde também, na prevenção de chikungunya, de dengue, de covid e de outras doenças que afetam a saúde do trabalhador. A norma regulamentadora número 1 diz que as normas estabelecidas, elas devem ser aplicadas sem prejuízo da aplicação dos decretos sanitários, dos códigos de obras e de outros diplomas legais que tratem sobre saúde do trabalhador. Portanto, as empresas, quando vão elaborar o PGR, o Programa de Gestão de Riscos, elas devem analisar todos os perigos que existem no meio ambiente do trabalho. E a norma diz, os perigos, ainda que externos, que não sejam provocados pelo empregador, mas que sejam suscetíveis de provocar riscos à saúde dos trabalhadores, eles devem sim ser avaliados, classificados e a empresa deve adotar as medidas de prevenção. Também cabe ao Poder Judiciário analisar a responsabilidade objetiva da empresa por determinados eventos. Como está o ambiente de trabalho do motorista no exercício da sua função no dia a dia? E a gente encontrou várias externalidades que demonstram que, olha, efetivamente há um dano à saúde desse trabalhador e há um dano à qualidade de vida dele mesmo pós momento de trabalho. Decorrente disso, a gente fez uma segunda etapa dessa pesquisa que foi detectar quais são as condicionantes, quais são os elementos que nos levam a dizer que o mercado pode reverter a situação ou está mantendo a situação como está. Então a gente pega esses dois momentos, com dois relatórios, dois cadernos técnicos que foram produzidos a partir de uma série de relatórios e analisa, comprova esse dano ao trabalhador e depois como o mercado está postado e o que tem que se fazer de mudanças na regulação desse mercado, que é um serviço público, para alterar essa condição e melhorar as condições de vida desse trabalhador. É um privilégio estar aqui para poder divulgar um pouco sobre essa política de inclusão que é a reabilitação profissional do INSS de tamanha importância, principalmente nesse contexto de saúde e segurança do trabalho. Falaremos um pouco sobre o fluxo e o funcionamento do programa de reabilitação profissional e sobre as perspectivas de recolocação dos trabalhadores com incapacidade no mercado de trabalho, que é o nosso objetivo principal enquanto servidores do INSS dentro da reabilitação profissional. Foi muito enriquecedor, trouxemos para o debate questões que são muito importantes no que diz respeito à questão da saúde, segurança, o meio ambiente de trabalho. Os palestrantes foram muito bons e, felizmente, o nosso evento esteve à altura do nosso homenageado, o doutor Sebastião Geraldo de Oliveira. Obrigado. 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 Obrigado.